E fala, galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite, boa tarde, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui quem fala é o Barak, galera, estamos de volta pra mais um vídeo E nesse vídeo de hoje, galera, é um agradecimento aí pra todo mundo que ajudou o canal, hoje batemos aí nossa meta de 70 mil inscritos no YouTube, beleza, galera? Então seja muito, seja muito bem-vindo, não, muito obrigado a vocês que se inscreveram, vocês estão deixando os likes no vídeo, vocês estão participando, estão comentando, beleza, galera? O canal, graças a Deus, tá crescendo bastante e graças a vocês também Então queria deixar aqui um agradecimento especial, mas especial mesmo pra todo mundo aí, a gente bateu esse 70k no YouTube Então vai embaixo do vídeo, comenta aí, hashtag 70k, beleza, galera? Lembrando, ontem, anteontem o canal ficou, eu não fiz live, só o Drote fez vídeos de live porque eu tava doente, mas agora eu já voltei Então mais tarde vai ter uma livezinha de ARK, tá bom? Acabei de finalizar a nossa live de PUBG E já tô fazendo esse videozinho aqui pra postar pra vocês, beleza, galera? Aí eu vou tentar trazer amanhã já, voltar com os nossos vídeos e lives de ARK normalmente, beleza? Vou postar uns vídeos amanhã falando sobre o PUBG, vai ter novidades também sobre o Knaib's Auto Time Manutenção, vou atualizar Vai ter também o Fortnite, também oficial, que vai lançar agora pra Android, tá? Eu recebi uns negócios sobre a data de atualização, eu não sei se é oficial, mas eu vou trazer também, beleza, galera? E assim que o ARK lançar pra celular também, eu vou trazer aí pra vocês o mais breve possível as informações sobre datas e tudo mais Beleza? Então eu queria agradecer, galera, eu tenho me esforçado bastante aqui pra trazer vários conteúdos pra vocês Três a quatro vídeos por dia e cinco a oito horas de live todos os dias, mano Isso tá muito trabalho, mas graças a Deus tá sendo reconhecido pela galera A gente tá tendo um feedback muito bom nos vídeos, tanto nos vídeos quanto nas lives Então eu agradeço de coração você que tá se inscrevendo, mano, você que tá junto com a gente Se você quiser entrar em contato comigo, link do Discord tá na descrição Eu tô sempre lá no Discord conversando com a galera direto, beleza? Quase todos os dias eu tô lá conversando no chat geral lá com a galera Então se você quiser entrar em contato, vai embaixo, entra no Discord lá Que já são quase oito mil membros no Discord, beleza? Então tamo junto, galera, muito obrigado Se você gostou, deixe seu like, não se esquece de se inscrever no canal, galera Pra ajudar a gente a bater essa meta aí, vamos ver se agora a gente consegue ruxar Pros cem mil inscritos, beleza, clã? Tamo junto, é nóis, obrigado, hein? Falou, tchau!